Devemos nos preparar no Brasil para o caso de uma guerra chegar aqui, ou isso não é possível? Aqui só é possível se vier uma guerra nuclear. Se vier uma guerra nuclear acontecendo na Europa, os problemas referentes a tudo isso chegariam em nós. Seria muito difícil alguém usar uma arma nuclear aqui no Brasil. Nós não temos conflito com ninguém lá. E depois outra, todos os projetistas de uma guerra nuclear, todas as situações de uma guerra nuclear, tem que ter o projeto da saída. Como é que a gente vai sair dessa situação? Então, os estrategistas, tanto russo, chinês, quanto americano, eles percebem que seriam praticamente destruídos. Então, teria que ter uma rota de fuga, teria que ter algo no planeta que pudesse receber os sobreviventes de um ataque nuclear. um lugar onde se pudesse plantar, colher, comer e sustentar o planeta. Entendeu? Então, o hemisfério sul é para isso. Austrália, África do Sul, aqui, nós seríamos a rota de fuga desses caras. Eles não iam jogar arma nuclear, porque não tem motivo, não tem conflito direto conosco. O que são os conflitos? São os países nuclearmente armados, eles estão em conflitos entre si. Eles poderiam usar o seu arsenal. Mas aí o mundo mudaria totalmente, todos os sistemas políticos ideológicos, né? Haveria, assim, uma invasão, uma invasão gigantesca de sobreviventes do hemisfério norte para o hemisfério sul. Tá? Porque ela estaria radioativa, eles não conseguem viver nem plantá-la. Eles viriam correndo tudo pra cá e forçaria a entrada na marra. Se a gente não deixar, eles têm armamentos ainda sofisticados, têm submarinos nucleares que as bombas não foram utilizadas e forçam a marra para entrar aqui. No meu livro, eu tenho um livro sobre guerra nuclear, que eu fiz há muito tempo atrás, né? Que eu até brinquei com vocês, que foi meu fracasso literário, eu fiz lá na década de 80. Ninguém estava interessado em guerra nuclear naquela época, só os americanos, né? Só o pessoal que estava envolvido diretamente com essa crise. Mas o Brasil, né? Esse país completamente... É que foi um estudo que nós fizemos na Unicamp sobre os efeitos de uma guerra nuclear para o Brasil, né? Então, nós fizemos um estudo lá e em cima disso eu publiquei um livrozinho sobre o Manual de Sobrevivência à Guerra Nuclear. Tá? Ele está esgotado, né? Esse livrinho que está até aqui, ó. Ele está esgotado, tá? E a gente está vendo se a gente produz ele em PDF e para ver se a gente deixa ele de graça para as pessoas aí, né? Nessa situação que está acontecendo. Sobrevivência à Guerra Nuclear Sobrevivência à Guerra do Sul